Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vasco Lopes, sou mestrando e bolsista no programa de mestrado e doutorado aqui da Unicesumar e também faço parte do projeto de extensão Mestrado e Doutorado Responde. Nós recebemos da comunidade três perguntas que possuem relação com o meu tema de pesquisa, então eu vim aqui hoje para responder elas para vocês. A primeira dessas perguntas foi a seguinte. No Brasil, se uma pessoa comete um crime, quais penas ela pode receber? Bom gente, no Brasil, se uma pessoa comete um crime e for condenada por esse crime, a pena que ela vai receber varia muito de acordo com qual crime que ela cometeu e das condições pessoais dela, como por exemplo, se ela for reincidente ou não, isso muda, tá? Mas basicamente nós temos no Brasil três modalidades de pena. A primeira dela é a pena restritiva de direitos, que consiste basicamente no pagamento de uma prestação pecuniária, na perda de bens e valores, na limitação de final de semana, na prestação de serviços à comunidade, enfim. E essa pena, ela vai ser aplicada quando? Quando a pena é aplicada na sentença for de no máximo quatro anos e o crime que foi cometido não envolver violência ou grave ameaça, tá? A segunda modalidade de pena que nós temos é a pena de multa, que é basicamente o pagamento de um valor em dinheiro a ser fixado na sentença. Essa pena de multa, ela geralmente acompanha a nossa terceira modalidade de pena, que é a pena privativa de liberdade, que é basicamente o recolhimento do condenado em uma unidade prisional. Essa é a mais popular de todas, né? É a famosa prisão. Certo, gente? Então nós temos aí três modalidades de pena. Pena privativa de liberdade, pena de multa e pena restritiva de direitos. Certo? Isso nos leva à nossa segunda pergunta, que também tem relação com essa temática. Por que quando um condenado recebe uma pena de prisão, ele não cumpre todo o tempo dela preso? Bom, gente, essa pergunta, ela decorre da seguinte situação. No Brasil, nós temos um sistema progressivo que é chamado de sistema progressivo de pena, de cumprimento de pena, que consiste basicamente no seguinte. Aquela pena imposta na sentença, ela vai ser cumprida em regimes diferentes, progressivos, para que o condenado ele possa, aos poucos, ser reintegrado à sociedade. Então, esses regimes, eles são basicamente três, que é o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. E visa justamente que o condenado, aos poucos, ele vá se reintegrando à sociedade, sendo inserido ao estudo, ao trabalho, até que a pena seja extinta. Para que o condenado ele progrida entre esses regimes de pena, ele deve cumprir uma série de fatores, como, por exemplo, o bom comportamento, mas o mais importante dele é o cumprimento de frações da pena que ele recebeu na sentença. Dá para dar um exemplo para vocês, se o condenado for primário e o crime cometido não envolver violência e grave ameaça, ele progride de regime ao cumprir 16% da pena imposta a ele na sentença. Certo? E aí, então, passando para a terceira e última pergunta, é a seguinte. Muito se fala no Brasil que as condições das prisões são precárias. Isso é verdade? Se sim, o que tem sido feito para mudar essa realidade? Bom, gente, sim, isso é verdade. Inclusive, em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou a ADPF 347 e reconheceu a violação massiva de direitos fundamentais. E aqui eu coloco também a violação massiva de direitos da personalidade no sistema prisional brasileiro e deu prazo de seis meses para que o governo federal elabore um plano de intervenção para resolver essa situação, especialmente nos seguintes pontos. Para reduzir a superlotação nos presídios, para reduzir o número de presos provisórios e para evitar a permanência de presos em regimes mais gravosos dos quais deveriam estar. Certo? E, cumprindo essa determinação, agora em março de 2024, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, instituiu um grupo de trabalho para elaborar o Plano Nacional do Sistema Penitenciário Brasileiro. Certo, gente? Eu espero ter respondido de forma satisfatória essas perguntas que vocês mandaram. Até a próxima. Um abraço.